E a Câmara de Vereadores de Linhares aprovou a destinação de 3 milhões de reais dos cofres do Legislativo para ajudar o município no combate à pandemia do Covid-19. O presidente da casa, o vereador Ricardo Bonomo, justificou essa medida e falou também sobre o retorno das atividades na Câmara Municipal. Olá pessoal, Ricardinho, passando aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a devolução dos 3 milhões de reais que vamos fazer na próxima segunda-feira para a Prefeitura Municipal de Linhares. Foi um consenso de todos os vereadores que esse dinheiro seja aplicado na área da saúde principalmente ao combate ao coronavírus, onde vem afetando toda a nossa sociedade não só aos linhares, mas como aos capixabas e a todos os brasileiros. Quero falar só um pouquinho sobre essa sobra de dinheiro, foi 2 milhões do ano passado, de 2019 e mais 1 milhão agora do ano de 2020 que estamos adiantando para a Prefeitura para que possa ser aplicado esse recurso todo na área da saúde. Uma preocupação de todos nós vereadores, foi um consenso com todos e assim, uma preocupação muito grande nossa com todo cidadão. E outra coisa também, quero deixar um recado a vocês, a partir de segunda-feira estaremos voltando à normalidade, nossos trabalhos legislativos, tomando todas as precauções possíveis e também convido você para a sessão ordinária a partir das 18h, ao vivo pela TV Sim, pelo YouTube e pelo nosso Facebook. Beleza? Um abraço, aguardo todos vocês.